Comecei por desmontar toda a máquina a fim de a transportar para a minha oficina, onde para além da modificação do orientador, iria também fazer uma pintura completa dos seus componentes e uma revisão do gerador. A automatização do orientador começou pela colocação de uma barra de ferro lateralmente que foi fixada aos ferros já existentes onde o orientador estava aplicado. Essa barra de ferro é que iria suportar o pequeno orientador lateral fixo. Depois, tal como já tinha feito anteriormente em outra turbina eólica, apliquei ali também uma base giratória que retirei de uma roda de carrinho de transporte manual. Era nessa base giratória que iria ser aplicado o orientador principal do catavento. Então, vamos lá. Vamos lá. E agora estou a colocar a mola que irá provocar a mudança automática de posição do orientador. Quando o vento sopra demasiado forte, faz pressão sobre o orientador lateral, o que vai obrigar o orientador principal a rodar e a encostar ao orientador lateral. Ficando a turbina a receber o vento lateralmente, eliminando ou diminuindo o risco de destruição da máquina. Encontrei esta mola numa sucata que não sei para que tinha servido, mas que estava mesmo a calhar para isto. E chegou a altura de montar de novo a máquina, já pintada e com uma nova cobertura no gerador, para que não entre lá água, porque a anterior era demasiado pequena. Música 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 Bem, este trabalho está pronto. Vejam de seguida como funciona o vento. Música 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 Música